Isso vai ser o que? Um estímulo, um passaporte, uma amostragem que nós vamos levar para o povo e dizer quem fez propostas, quem teve ações de transformação e fez é que tem as condições de ouvindo vocês, ouvindo a população em vários canais que a Fatinha aqui apresentou para todos nós. É que nós teremos condições de fazer um programa de governo ousado, um programa de governo com o pé no chão, mas com os olhos no futuro. A presença de vocês aqui, nós vamos, essa reunião ela também está sendo um esquenta, um esquenta para a gente pegar uma vontade de cada vez mais falar com o nosso povo, com a população de Diadema. Nós, como disse aqui a Fatinha, como também outros companheiros falaram, compromisso nosso é fazer um programa de governo para a gente cada vez mais dizer para o povo da nossa cidade como que a gente entende, como que a gente pratica a política. Irmão, para participar do lançamento do programa de governo, da construção do programa de governo de forma participativa do nosso querido Filipão. Ele disse então, Marinho, faça um favor para mim. Mande um abraço apertado a todos os companheiros e companheiras que vêm a dar na planária, para o Felipe e o Caimês, para os nossos vereadores e vereadoras que estão aqui presentes, meus cumprimentos, para os pré-candidatos a vereadores e vereadoras.